Além disso, informação nutricional, atrás de cada embalagem, seja ela qual for, isso é obrigatório no Brasil, que atrás de qualquer produto que se venda, sempre tenha uma informação nutricional. Então vai agora aí no seu armário, da sua cozinha, da sua casa e tente achar algum produto que tenha alguma comida ou bebida, não importa. Vai ter que ter atrás um rótulo falando das informações nutricionais, ou seja, informações sobre o produto em si, tá? Aparece no rótulo ou na parte de trás. O que ele vai falar? Vários aspectos, entre eles, o valor energético por cada porção ou por cada dose, né? Se a gente estiver falando de algo sólido ou de algo líquido, vai falar da quantidade de cada um deles, e vai falar também da porcentagem recomendada por dia. Então vamos lá, e é preciso, ó, presta atenção, para a sua prova, hein? Fica atento às quantidades. Então, por exemplo, vou pegar aqui uma outra cor, porque senão a gente não vai enxergar. Aqui, ó, porção por 200 ml, uma unidade. Então aqui ele tá falando, ó, a porção por cada frasquinho desse, né? Aqui eu acho que era até um Nescau, alguma coisa assim. Então por cada um deles. Mas, de repente, o produto pode ter 200 ml, e a informação nutricional, porque eles são valores muito altos, ele pode só colocar 100. Então ele fala porção a cada 100. Só que o produto inteiro tem 200. Então você quer saber, por exemplo, quanto de gordura vai ter? Nesse exemplo, teria que fazer vezes 2, tá bom? Mas nesse caso ele tá fazendo o que é? 200 ml, e tá falando que é para uma quantidade, uma unidade. Então beleza. E aí vem quantidade por porção. Lembra quando a gente teve a aula de interpretação de tabelas? Pois é, a gente tem que usar isso aqui agora. Então valor energético. Primeira linha vai colocar o quê? Quanto que tem naquela porção? A quantidade de calorias, tá bom? Que é isso aqui, ó. K-C-A-L. Calorias, tá? E depois ao lado, a porcentagem de calorias que você precisa por dia. Depois a gente vai ver que a gente precisa de algo próximo aí de 2.000 calorias por dia. Ou seja, só esse todinho aqui tem 10% de todas as calorias que você precisa para o seu dia, tá? Se você tomar 10 todinho, então você já tem o quê? Já as 2.000 calorias diárias, tá? Então se eu comer mais, a gente vai ver isso depois. Depois eu vou falar. Depois, carboidratos, proteínas, gordura. Todos esses tipos de gordura, tá? Saturada, total, trans. Depois, fibra, sódio, cálcio, ferro, magnésio, vitamina e assim por diante. Vitamina tem vários tipos de vitamina. Cada um tem um benefício. A gente vai ver os principais que vão cair na sua prova, tá? E o lado? A quantidade em miligramas e depois a porcentagem de por dia que você precisa. Legal? Tudo em porcentagem. Então toda a tabela e toda a informação nutricional vai ter ali nas suas embalagens de comida ou bebida. Algumas pessoas têm, infelizmente, intolerância a certos alimentos. O que é uma intolerância? É quando o corpo, a gente tem uma reação do corpo, né? Quando a gente não tem uma enzima necessária para produzir, para digerir a certo alimento. Então se a gente não consegue digerir, o corpo fica ali tentando, 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 a gente não consegue. Tem pessoas que veem com essa falha de fábrica, tá? Então essa intolerância, ela é para sempre e tal? Não, não. Algumas vezes é, outras vezes não. Então tem gente, por exemplo, tem intolerância a certas coisas. Depois melhora, depois piora, depois passa, depois não tem mais. Então isso pode ir ou voltar, tá? E às vezes essa intolerância, ela pode ser, né? Às vezes para certos alimentos, outros não. Outros você precisa ter uma quantidade maior do que outras. Então cada pessoa é diferente. Heitor, causa os sintomas que eu tenho que me preocupar? O ideal, você que tem intolerância ou descobre que você tem intolerância, é não consumir aquele alimento, né? Ou então você pode até consumir desde que você compre essa enzima. Esses tipos de enzima, pessoal, elas são também vendidas na farmácia. Então tem gente que, por exemplo, tem intolerância a leite, a lactose. Mas a pessoa compra a enzima na farmácia e é assim antes de comer. Come lá, toma lá um comprimidinho e depois pode consumir aquele produto naturalmente, tá bom? Ou então simplesmente evita porque não gosta. Simplesmente, tá? Heitor, quem tem intolerância? O que pode causar? Bom, algumas coisas, entre elas. Inflamação crônica, então a pessoa fica sempre inchada, né? Dores no corpo, dores estomacais, dor de cabeça, azia, fica irritado. Então causa ali vários problemas, tá bom? E quais são os principais causadores aí pra intolerância? Bom, o principal vilão é que a gente tem a lactose, né? Então pode ser através do consumo de leite ou até mesmo de derivados, né? Derivados são variações do leite. Pode ser, por exemplo, o queijo, tá? Então tem gente, por exemplo, que passa mal com o leite, mas não passa mal com certos queijos. Mas outros queijos até passam porque tem mais lactose do que outros. Então depende muito da quantidade também, tá? O sulfito também é um outro vilão que muita gente tem pra refrigerante, pra vinhos, tá? Então tem gente que toma uma taça de vinho, já fica com uma dor de cabeça, uma dor de som, passa mal. E o que a pessoa tem? Intolerância, tá? O que é o vinho? Não especificamente, mas há uma substância que tem dentro do vinho chamado sulfito, tá? O glúten. Então esses três são os principais, tá? Inclusive, vamos lembrar que o sulfito ele tá presente na maioria das conservas, ok? E o glúten? Bom, o glúten, pessoal, ele tá basicamente no trigo e na cevada. Quando a gente fala em trigo, a gente tá falando basicamente no pão, tá? E vários outros produtos baseados ali no trigo. Farinha de trigo, então tudo que você põe em farinha, a pessoa pode ter intolerância. Então hoje, inclusive, tem cada vez mais pessoas desenvolvendo intolerância à glúten. E cevada, né? Entre outros, a gente sabe, por exemplo, que a cerveja, né? Ela parte daí. Então esses três tipos de causadores aí realmente causam muitos problemas. Próximo, alergia. E aqui eu quero que você preste atenção. Por quê? Porque alergia pode matar, tá? A intolerância, ela não vai te matar. O máximo que você vai ter, uma enorme dor de barriga e vai ficar algumas horas ali no banheiro. Agora, a alergia, não, alergia é perigosa. A alergia, ela pode matar, tá? Inclusive nos restaurantes, isso aqui é um problemão. Se a pessoa consome alguma coisa que ela é alérgica. O que é alergia? É uma reação a algum produto alimentar. Então a pessoa vai se alimentar de certo produto e ela tem aquela alergia. Lembrando que as alergias, a grande maioria do que a gente tem, ela nasce com a pessoa. Ou seja, é de origem genética. E pelos estudos que a gente tem mais recentes, essas alergias, elas acompanham muito mais tempo a pessoa. A grande maioria, sim, a pessoa vai levar isso pro resto da vida. Mas não é sempre, tá? Há casos aí que de maneira genética a pessoa consegue dar a volta. Mas, geralmente a pessoa nem arrisca, tá? Se ela descobre que ela tem alergia, pra que que vai arriscar, né? Por quê? A alergia, ela pode ser imediata. Aliás, a grande maioria acontece de maneira imediata. Consumir o alimento, o corpo já reclama. Ou então pode demorar até algumas horas. Depende, né, do seu grau de alergia e de quanto que você tá consumindo. Vamos supor que eu sou alérgico a leite. A leite, legal. Aí eu consumi uma gotinha de leite. Eu vou ter uma reação. Se eu tomar um copo inteiro de leite, pô, vai aumentar muito mais a minha alergia, tá? Então a quantidade aqui vai importar. Quais são os sintomas? Pode ser coceira, pele vermelha, enchaço no corpo, dores, anemia, falta de ar ou choque anafilático. Choque anafilático, quando você não consegue mais respirar, você fica ali com o seu pescoço ali todo inchado, você tenta puxar o ar, o ar não vem, tá? E aí você tem uma parada cardiorrespiratória, onde você não consegue, né, ter os seus batimentos de maneira linear e você não consegue respirar de maneira adequada. E aí pode sim, pode sim, tá? Levar ali ao óbito. Então tem que tomar muito cuidado. Principais alimentos que podem causar alergia? Leite, ovo, soja, mariscos, e aqui peixes, né, pode ser mais variados possíveis, sementes, há um monte de tipo de semente, tá? Então esses são os principais. A grande maioria das pessoas que são alérgicas são a mariscos ou frutos do mar, tá? Mas há outros aí condicionantes. A soja, tem muita gente que tem, né, mas os peixes, pessoal, é o maior causador, peixes e mariscos, tá bom? Então tem muita gente que é alérgica. Então é aquilo, um dia você comeu, ah, deu uma coceirinha, você vai perceber que comeu um desses alimentos. Na próxima vez que você comer, pode ser que você tenha uma coceira, um inchaço no corpo, opa, a coisa ficou mais feia, tá? Então a alergia, ela vai aumentando cada vez que você vai se alimentando daquilo que te causa alergia. E o seu corpo vai reclamando cada vez mais. Vai ficando mais ainda, né, reativo, a ponto de você realmente ficar ali perigoso. Então evite, se você tem alergia, não coma mais esse tipo de alimento que você vai descobrir. Inclusive você tem que passar no especialista pra ele te diagnosticar e descobrir exatamente qual alergia que você tem. Às vezes, ah, ok, a semente, mas qual semente? É sempre bom você saber, né? Ah, não, não vou mais comer nenhuma semente, não. Não vai comer nada, nunca mais na sua vida, não. Tem que saber quais que você pode ou não pode. Por isso que existem especialistas, médicos especialistas que só cuidam de alergia, tá? Porque há inúmeros tipos. Só falei aqui dos principais.